Vou passear em seu perigo, vou te ensinar como se sente uma saudade, saudade Lado um lado é inexistente, onde ela é do fara do nosso continente Continente Se engano você pode ir por outras terras e tomar um radioal Travesse o jamão, mas pode escutar a alegria e som Vai lembrar do que chamamos lindos, cantamos o som Minha saudade são os pais, uma dança numa de todos É tudo aí o mundo, sentindo o som